O Verbo encarnou na terra Cordeiro de Deus aqui A luz raiou nas trevas Emmanuel, enfim O morto reviveu O perdido foi achado Castigo que nos trouxe Paz com Deus A morte o envolveu Mas não pôde segurá-lo E agora vive O Verbo encarnou na terra Cordeiro de Deus aqui A luz raiou nas trevas Emmanuel, enfim O morto reviveu O perdido foi achado Castigo que nos trouxe Em paz com Deus A morte o envolveu Mas não pôde segurá-lo E agora vive Sufocou a morte Na abundância de Sua vida Transbordante graça Nos alcançou E nos salvou E nos salvou E nos salvou E nos salvou Chamou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto